Oi amigos, tudo bem? Com vocês no vídeo de hoje eu mostrei onde está todas as caixas secreta do PKXB, então bora lá para o vídeo sem enrolação. Bom gente, em cima desse portal, ali naquele negócio que está, ali em cima do portal tem um baú secreto. Como que vocês podem pegar um pano, um super pulo ou alugando essa armadura aqui, alugando o pano. Eu acabei colocando a armadura e com o outro pulo. Bom, peguei aqui a minha armadura e eu acho legal que vocês comparem um super pulo que é mais baratinho. Se vocês quiserem gastar com armadura, vocês alugam a armadura, mas eu vou fazer aqui com a armadura, mas só depois vocês fazem com o super pulo também. Aí vocês vão fazendo assim, ó. Aí vocês vão subindo, vai subindo, vai subindo e tcharam! Vocês chegam aqui. Agora vamos para a outra caixa que eu vou fazer um bug, mas vocês devem fazer. Não é um bug, né? Mas depois eu mostrei o super pulo aqui no YouTube. Bom, boa hora. Acho que eu tenho um super pulo aqui na minha mão. Bom, deixa eu pegar aqui o super pulo e espero que eu tenha um super pulo aqui na minha mão. Boa hora. Bom, vamos pegar essa outra caixa. Você tem que tomar seu calor up e subir aqui no coqueiro. Calma. Ah, é muito difícil. Calma aí. Ah, é só. Não, não. Olha isso. Vocês estão me despeçando? Coloca aí. Só de... Ah, dá muito difícil, meu. Bom, como vocês subirem aqui no coqueiro, do coqueiro. Vocês pulam, tá? Por mim, não. É aquele quioste aqui. Nossa, tinha esquecido. Ah, é muito ruim. Aí vocês pulam aquele quioste aqui, E aí, tipo, eu acho que aqui no meio vai tá a caixa secreta pra vocês pegarem. Eu não lembro quantas gemas ou moedas dava, eu não lembro mais agora. Bom, bora pra posse da caixa, deixa eu ver. E essa aqui é como caixa mesmo que eu peguei, deixa eu pegar aqui na linha, aí depois vai sair e volta. Agora eu vou ensinar a outra caixa como você pegar ela. Pra vocês pegarem a outra caixa, você vai poder fazer o game do... Vou pegar até o tempo. Eu vou pausar aqui o vídeo, já que o vídeo vai ficar tão grande, eu falei quando ninguém tá aqui. Bom, bora lá, gente. Aí, eu consegui fazer tudo o minigame e a outra caixa secreta vai tá aqui no final. Bem nesse lugar onde eu tô. Bom, então a próxima caixa secreta do PKB, a terceira, né, vai tá ali. Aí, aí, a quarta, que é a mais nova caixa secreta que chegou, vocês tem que fazer o seguinte aqui. Vocês podem subir aquela rampa ou vocês podem ir pra esse negócio aqui. Só não me engano, a caixa secreta vai tá em algum desses... Em alguma dessas águas, em alguma dessas águas, o plano ali, 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 ali. Deixa eu ver, eu quero lá pra outro lado. Olha, meu pai, você tem um negócio. Então eu acho que a caixa secreta, ela tá aqui nessa ilha. Aí vocês veem aqui nessa ilha, aqui eu acho que vai ter alguma caixa secreta. Mas eu acho que a caixa secreta, vocês já vão achar algo, mas bom, deixa o seu like, se eu não me carnava, te usem o link, eu te faço, eu não vou perder nenhum vídeo. E até próximo vídeo, gente, tchau.